Olá, sou Rafael Levy, vice-presidente da Regional Esbote Piauí, sou membro da Esbote há oito anos, desde 2012, e exufruo de todas as benesses que o associado recebe. Sou examinador da prova de título de especialista em ortopedia e traumatologia com muito orgulho, e após conseguir fazer parte dos examinadores, conhecer as entranhas da nossa prova, valorizo ainda mais o sarrafo que criaram para que nós possamos ser respeitados. Através da associação Esbote, o profissional recebe um apoio e ganha representação na busca de padronização, por exemplo, na tabela de honorários médicos, ganha presença no governo e na discussão de melhores condutas para o médico ortopedista. caso você tenha alguma dúvida, possua alguma dúvida sobre esse benefício, ou tenha alguma sugestão para deixar esse recurso ainda mais atrativo, deixe um comentário nessa postagem e acesse o nosso portal Esbote e obtenha mais informações. Um grande abraço!